Ensino à distância com urgência, simplesmente. Não tem como esperar acabar o Covid para entrar nesse assunto fantástico que é o ensino à distância. Nós temos que levar a todos os lugares do Brasil a consciência do que é uma pandemia, o coronavírus, os riscos, os problemas, as soluções. Então, o desafio do EAD, o EAD, quer dizer, o desafio do coronavírus, o desafio que se impõe na batalha do coronavírus é educar. Chegar a qualquer lugar do Brasil, do mundo, com lições, com aulas online, offline, com DVD, com telecomunicações, fibra ótica, com pendrive, do jeito que for para ensinar. O EAD é muito importante. Agora, tudo bem, o EAD é importante, mas e como fazer isso? O Dos Roques, por exemplo, foi motivo de um seminário nosso, do Lions, junto com a PUC Paraná, o Instituto Paranaense de Cegos e outras entidades, mostrou que o EAD, por exemplo, pode ser feito de maneira simplificada, pode, naquilo que é mais caro, que é exatamente o sistema local de televisão, de monitor, de computador. Mas não precisamos de computador sofisticado, dá para fazer até com madeira. Agora, o monitor, se a pessoa não ouve, aliás, não vê, não enxerga, ela pode simplesmente usar o Dos Roques, da universidade, da universidade, de tudo o que estiver ao alcance dele. Mas, o que nós não podemos, além de perder continuidade do ensino, da educação, da profissionalização, da maneira de fazer, é desperdiçar o que temos, gente. O governo federal, o nosso ministro da educação, esteve lá no extremo oriente vendo essas coisas. Pô, não precisa, aqui no Brasil, nós temos, no Rio de Janeiro, nós temos condições de ensinar. O que precisa, é óbvio, são adaptações, mas rápidas, isso não é difícil. E nós não precisamos de coisas caras. Nós precisamos de vontade, de um padrão da escola, de ensino, que já existe, quer dizer, não é novidade. O governo poderia até fazer convênio com essas universidades privadas e públicas. Se uma acha que tem que ser evangélica, tudo bem. Católica, ou espírita, ou leica, laica, leica não, laica. Ele tem, tem muitas opções que o governo, o Ministério da Educação pode fazer, adotar. O que não pode é perder tempo, né? Ainda não estava conversando com meus netos, né? E lá em São Paulo, a mais velha tem aula, a netinha, não é a mais velha a neta, a mais velha de um filho, mas o nosso caçula está usando o ensino à distância e tranquila. Lógico, ela sente falta até da amiguinha que mora no prédio, né? Com quem ela fez muita amizade, né? Mas é, isso é circunstancial. Agora, o ensino à distância, junto com o presencial, sempre que for possível, é ótimo. O que nós não podemos é desperdiçar o que a gente sabe sobre o ensino à distância na educação para o Covid, a nossa epidemia é muito grave. Eles estão achando que a vacina desse primeiro vírus, o 19, daqui a pouco pode ter o 20, 21, 31, só sai no próximo ano. Nós vamos esperar até lá. E aí, quando que nós teremos milhões de vacinas, 100 milhões, 200 milhões de vacinas para aplicar aqui no Brasil? Quanto tempo isso vai levar? Então, nós temos que aprender a conviver com o coronavírus. E nossas autoridades, acima de tudo, desenvolver tecnologias. Ah, achei bacana até outras compensações, né? Que em Curitiba, o pessoal distribuindo a merenda escolar para os pais dos alunos que não frequentam as aulas. Maravilhoso, né? Acho que no nível de Estado também tem um programa semelhante. Paraná, felizmente, é um Estado de primeira linha, comparando com outros brasileiros. Mas o primeiro mundo aí tropeçou e caiu de cara no chão com o coronavírus. Os Estados Unidos, então, é um desastre, né? Desastre colossal. E nós caminhamos para isso diante da ousadia de dizer que o coronavírus é uma gripezinha. E não precisa usar máscara. E todas essas besteiras hediondas que a gente já não aguenta mais ver nem ouvir. Eu prefiro ver noticiário estrangeiro a começar o dia, às vezes, vendo noticiário nacional. É mais para ter indigestão. Então, gente, o ensino à distância, o DOSVOX, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? São coisas que, acho que é essa a universidade, aí tem que olhar direitinho aqui, que às vezes eu já estou tão pateta que já nem confio em mim, né? Mas nós podemos e devemos encontrar soluções. Ensino à distância, gente. Felizmente veio para ficar. E quem que começou isso? Até os próprios norte-americanos. Aqui nós tivemos um instituto que ensinava eletrônica, mandava kit de rádio. Quer dizer, nós temos. O ensino à distância por papel, por apostila, é velho, muito velho. Com tecnologias após a Segunda Guerra, começaram lá nos Estados Unidos. Para variar, né? Os americanos sempre estão na frente da gente. Não é difícil de entender. Mas vamos, gente, vamos achar soluções. Vamos aprender a lutar contra o coronavírus.